Vamos começar logo! Coloca sua bandana e aí a gente começa! Eu espero! Não se preocupe, eu não preciso daquela coisa. Anda, coloca! Vamos! Não tem por que eu colocá-la. Porque você não vai conseguir fazer nenhum arranhão na minha testa. A questão não é essa! Você sabe que a bandana é a prova de que lutaremos em condições iguais como o chinope da folha! Lá vem você com a sua arrogância de novo! Você realmente acha que nós somos iguais, Naruto? É claro que somos! Todo esse tempo eu nunca pensei que fosse inferior a você em nada! Naruto, você é uma vergonha! Não, você que é uma vergonha! Você tem vergonha do quanto você é fraco! Não é, Sasuke? Naruto! Sasuke! Jutsumo de clones das sombras! Seja você! Ra! Sa! Ra! 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 Máquina rojada! O sinal do Chidi! Estilo de fogo! Jutsu bola de fogo! Mas que Jutsu é aquele? Por favor, parem com isso! Eu vou mentir essa luta! Eu ainda não acabei com você! Parem de lutar! Parem de lutar! Parem! Tarde demais. Não consigo parar! Kakashi-sensei! Naruto? Isso era o que eu acho que era? O que eu estava pensando? Você ia realmente matá-lo, Sasuke? Sasuke! Você vai fugir de novo, é? Então é você! O cabeça oca inútil! Eu não entendo! O que fez você ficar assim? Por que você está fazendo isso? Por que você se importaria com o que eu faço? É problema meu, não seu! Eu tenho meu próprio caminho pra seguir agora! E nem você, nem ninguém vai poder me desviar dele! Meus dias de brincar de ninja com vocês, garotos da Aldeia da Folha, se acabaram! Se eu ficasse com companheiros como você, eu não teria ficado tão forte! Tudo o que importa pra mim é alcançar o meu objetivo! Se você insistir em ficar no meu caminho, bom, então não tem outro jeito! O que é isso? Essa explosão súbita de poder crescendo dentro de mim! Nós éramos companheiros! Como você pode ter esquecido de tudo? Está me dizendo que tudo o que fizemos na Equipe 7 não significa nada pra você agora? Claro que significou. Uma coisa valeu a pena. É a nossa amizade. Nós nos tornamos melhores amigos. Então por que estamos lutando? Eu acabei de dizer. Porque nós somos amigos. Agora tem muito mais sentido em destruir você. Eu não consigo entender! Mas por algum motivo você quer me destruir! Não é mesmo, Sasuke? Eu sei que eu já disse isso. Mas seja sincero consigo mesmo. Você tem esperado por esse momento também. Kakashi e Sakura não estão aqui agora. Ninguém vai nos impedir como da última vez. Ninguém vai nos impedir como da última vez. Ninguém vai nos impedir como da última vez. Idori! Seu idiota! Vou te levar de volta! Junto, Clones da Sombra! Eu vou te levar! Comenta! AAAAAAAA! Sasuke, o que aconteceu com você? Eu não acredito, ele contra-atacou o Miltidore em seu poder máximo, eu não posso desperdiçar outro ataque, não vai adiantar nada, um golpe vai anular o outro de novo. É isso, não tem mais dúvida agora, você tá levando isso muito a sério, não tá? Você quer mesmo? Eu terei que usar um jutsu mais rápido para criar uma abertura, então, eu vou atacar com o Miltidore. Sasuke! Quando dois Shinobis são muito poderosos, eles conseguem ler o pensamento um do outro simplesmente por uma troca de punhos. Então me diz, consegue ler os meus pensamentos? Pode dizer o que se passa na minha mente? Estilo fogo, jutsu flor de Fênix! Você e eu não precisamos nos bater para saber os pensamentos um do outro. que você e eu não precisamos nos bater para saber os meus pensamentos. Você e eu somos amigos! A verdade é que... Talvez eu seja o único... que pensou... que nós éramos amigos! Eu disse a você, é muito tarde! Naruto! Se esse é o caso, então... Você conseguiu desviar o ataque com a mão esquerda no último segundo. Mas no fim, não importa, não é? Você está mesmo acabado. Você pode esquecer tudo sobre sinais de mãos e aquele seu jutsu. Isso é o fim. Que chakra vermelho é esse? Onde ele possuiu esse tipo de poder? O que é isso? O perinante, o ombro dele está sumindo. Eu não acredito. Eu não vou deixar o Orochimano levar você. Você se entendeu? Eu vou quebrar todos os ossos do seu corpo se for preciso para impedi-lo. Você não irá a lugar nenhum! É o Naruto? Mas que poder é esse? E que chakra vermelho é aquele? Será que é algum tipo de monstro? Eu estou quebrar todos os ossos do seu corpo. Eu estou cheio disso. Quem é você, afinal? Eu sou seu amigo! E se não cair na real? Eu vou quebrar todos os ossos do seu corpo! Estilo Fogo! Jutsu Bala de Fogo! Por que Naruto? Por que está fazendo tudo isso por mim? Porque é a primeira vez que eu tenho um laço como este! É muito tarde, Naruto. É tarde demais. Eu não posso voltar. Pode vir, Naruto! Vem! Seu moleque, você é realmente fraco. É melhor a ser grato a mim e ao seu amado quarto Hokage. O que foi, Akimo? Eu ainda posso ver os seus movimentos. Mas o chakra dele é quase como se tivesse mente própria. Até os meus olhos não conseguem acompanhá-lo. Aquela aura vermelha não é um chakra comum. Eu sei que é ele que vocês querem. Você tem razão. O Naruto é o prêmio que os Akatsuki estão atrás. E nós o teremos. Então é isso. Você tem um tipo de poder especial. Eu acho que agora eu entendi! Jutsu Bala de Fogo! O chakra está protegendo ele! Relaxa. Enquanto eu mantiver a distância, eu vou ficar bem. Mas o que é isso? Tudo o que eu posso fazer é desviar. Bom, parece que eu não tenho escolha. Se eu for em frente e deixar esse poder assumir o controle, eu não sei o que pode acontecer comigo depois. Mas você não me deixa escolha, Naruto. Eu não duvido que você é especial. Mas, infelizmente, não é tão especial quanto eu. Sasuke! Então você é especial! Mas não será tão especial quando eu acabar com você! Não é tão especial! Sasuke! Você é um monstro! Eu não consigo mais sentir o meu braço esquerdo! Este é seu poder! Ao usá-lo, você está correndo um risco, não está? Olhe em volta. Sabe onde nós estamos? É chamado de Vale do Fim. O lugar perfeito para esta luta. Não é, Naruto? Então é a hora. Se você se lembra, eu disse que não haveria mais conversa, não disse? Neste caso, eu acho que estamos no fim. No fim desta luta. E de todas até agora. Jidori! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.